Atenção, atenção Macaíba, o papai chegou 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 O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Quem será a camisa em meu bebê na mesa de som? Camisa nova, curte o Gerson Se o Gerson tá perdendo aqui A pena até com batalha é hoje Quem foi que falou Que eu tinha parado, que eu tô acabado Que eu ando sumido e ultrapassado Que saí da estrada, fugi e dei no pé Quem foi que falou Eu tô esquecido e fora de moda O que vem de baixo não dói, não me incomoda Tem o Deus comigo, nele eu tenho fé Prefeito 55 Vai no chão Vai no chão De menina e menina Quem foi que falou Que eu tinha parado, que eu tô acabado Que eu ando sumido e ultrapassado Que saí da estrada, fugi e dei no pé Quem foi que falou Eu tô esquecido e fora de moda O que vem de baixo não dói, não me incomoda Tem o Deus comigo, nele eu tenho fé Eu tô por aí, levando meu som Pro velho, pro lobo Na TV, no rádio, na boca do bobo Se caio, levanto, vou parar Porque Eu tô por aí Com fé na estrada E Deus do meu lado Com a minha nação firme e preparado Cantar é meu vício Que me faz viver E deixe, deixe falar Pra me derrubar Não é fácil, não Sou forte guerreiro Eu tenho meu povo e a minha nação E deixe, deixe falar Não vou me calar Na minha voz Mando eu Faça a sua parte Tô fazendo a minha E por nós já tem Deus Olha o cheiro Olha o cheiro Olha o cheiro De menina e menino É nóis, é nóis, é nóis Junto e misturado com o povo Meu filho E ele, ele E o agarro santa de mal